Acabou o jogo Comandando a favela Ele é Michael Ortiz Tropa do Bibi, caralho Chincheiros do pó Chincheiros com chincheiros Ficam doido pra dar lá Chincheiros com chincheiros Ficam doido pra dar lá O pau nessa cadela Vou botar O pau nessa cadela Eu vou botar Senta no bugalho Senta no bugalho Senta no bugalho 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Alright, so let's get here to the prototypical disco group. It's going to be 16, so 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 it's going to be 16. O que é isso? 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 Tá trancada dentro de casa Parecendo bicho do mar Hoje que teu pai te liberou na pessoa duas vezes e vai sentar no saco o menino que tem e não é bom O que é baile de favela e você sabe disso A menina vem com a buceta que os meninos vai tacar o pinto O que é baile de favela e você sabe disso A menina vem com a buceta que os meninos vai tacar o pinto O que é baile de favela e você sabe disso A menina vem com a buceta que os meninos vai tacar o pinto O que é baile de favela e você sabe disso O que é baile de favela e você sabe disso O que é baile de favela e você sabe disso O que é baile de favela e você sabe disso O que é baile de favela e você sabe disso O que é baile de favela e você sabe disso O que é baile de favela e você sabe disso O que é baile de favela e você sabe disso O que é baile de favela e você sabe disso O que é baile de favela e você sabe disso O que é baile de favela e você sabe disso O que é baile de favela e você sabe disso O que é baile de favela e você sabe disso O que é baile de favela e você sabe disso Pra corte e na moral A gente dizem que a Oliveira O bravo que nóia desse Vai sentar no macetim Vai sentar no macetim Vai sentar no macetim Vai sentar no macetim Dá tapa na minha cara Dá tapa na minha cara Puxa o meu cabelo Me chamando de safada É só tocar com nóia desse Que a rafa fica oriçada Juntos com as amigas Desde a virada Seja o mundo do rio Pra corte e na moral A gente dizem que a Oliveira O bravo que nóia desse Dá tapa na minha cara Dá tapa na minha cara Puxa o meu cabelo Me chamando de safada Dá tapa na minha cara Puxa o meu cabelo Me chamando de safada Vai sentar no macetim 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 Dá tapa na minha cara Dá tapa na minha cara Puxa o meu cabelo Me chamando de safada Dá tapa na minha cara Dá tapa na minha cara Puxa o meu cabelo Me chamando de safada Eu sou um que quer pra um, eu vou cantar pra outro Piranha safada, me senta de novo Piranha safada, me senta de novo O que quer pra um, eu vou cantar pra outro Aqui na cidade alta, eu vou cantar pra outro O que quer pra um, eu vou cantar pra outro Piranha safada, me senta de novo Piranha safada, me senta de novo O que quer pra um, eu vou cantar pra outro Aqui na cidade alta, eu vou cantar pra outro Piranha safada, me senta de novo 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 Quem não gosta de putaria, melhor nem continuar escutando Piranha safada, me senta de novo Porquê, 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 porquê Deixa ela vir, deixa ela vir, deixa ela vir Passando e tirando por cima de mim Deixa ela vir, deixa ela vir, deixa ela vir Passando e tirando por cima de mim Ai DJ Zeque Oliveira Te olho no olho, ai meu Deus que isso Acho que gostei de novo, que foda maravilhosa Do jeito que a mãe adora, fico quase na posição Me bota no soco, me bota no soco Ai DJ Zeque Oliveira Me bota no soco, me bota no soco, me bota no soco Me bota no soco, me bota no soco, me bota no soco Ai DJ Zeque Oliveira Taya Cacho Taya Cacho É o DJ Zura E ae ZX filha da puta, solta a putaria cachorro E ae ZX filha da puta, solta 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 Do lixo ao luxo, diamante da lama Sem grama de escante, uma garrafa de futebol Nas pistolas, na cintura, tua gata no meu pós O que sai tuga a minha? Diga, por isso, sem grama de escante, uma garrafa de futebol Se pode, se pode, se pode, se pode, se pode Faz o Ludovic, barra Diga, por isso, sem grama de escante, uma garrafa de futebol Diga, por isso, sem grama de escante, uma garrafa de futebol Tem, 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 DJ Gura Isso tá! Se inscreva. 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 E... Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. E... 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 Vira o olho, pô! Vira o olho, pô! Vira o olho, pô! Vira o olho, pô! Ele é... Maicon Ortiz DJ. Não vou botar devagar, porque você não é moça. Não vou botar devagar, porque você não é moça. Fica de quatro, que eu vou te botar com força. rimp na bunda, que eu vou te botar com vida. Rimp na bunda, que eu vou te botar com strata. Vai começar a sequência mulher, para nos, para no chão e fica tá, para nos, para no chão e fica tá, para nos, para no chão e fica DJ gordinho da VF, esse moleque é brabo, não adianta e não tem como, tem como mulher, no pique da Frost Se tu quer só minha amizade, achou que não vai rolar, isso é igual ficar em pé, gordinho vai te explicar Vai ter momento que eu tô, vai ter que ser, vai ter que ser, vai ter que ser, vai ter que ser Vai ter momento que eu tô, vai ter que ser, vai ter que ser, vai ter que ser, vai ter que ser Grava aí bem, tá, grava bem o nome dele, DJ gordinho da VF Música 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 Todo mundo bailando 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 Tudo certinho, tudo certinho Tôca-me 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 I make a feel, I make a feel much better at night Seems I can't deny Some days just don't feel right I make a feel, I make a feel much better at night Seems I can't deny Some days just don't feel right I make a feel, 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 I make a Se inscreva. 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 Se inscreva.